Música Cozinha Campeã, oferecimento Saudali, o sabor de fazer bem feito. Monterre Construtora, apartamentos de alto luxo na região centro-sul de BH. Tempero não é tudo igual, nenhum é como o Quitano, nenhum é igual ao seu. Quitano é nos supermercados BH. Oi gente, tá começando mais um Cozinha Campeã aqui na tela da Bande Minas. Esse programa delicioso e o convidado de hoje é um comunicador nato. Ele é ator, ele é apresentador, ele é humorista e já foi aqui da casa da Bande Minas que é o CJ. E aí? Como é que você tá? A gente faz assim, abraço, como é que funciona? Tudo, né? Se quiser. Tudo bem? Eu tô bem, eu sei. Bom demais, voltando aqui a casa, prazer estar contigo aqui na sua cozinha campeã. Você trouxe um derrotado pra cozinha campeã. É lá porque eu descobri que é a sua mulher que cozinha lá, né? Ela que... Então, assim, a gente é bem um casal bem fome, sabe? Porque nem ela, nem eu... Entendi. Assim, eu sou neto de cozinheira, vovó cozinha maravilhosamente bem. Em 98 anos ainda mete broca na cozinha. Dona Elza, fenômeno. A minha mãe, Neuza, espetacular cozinheira, parou aí. Aí, servo. Nem eu, nem meu irmão, a gente não consegue... Quem sabe os filhos, né? Se for no ritmo que tá indo, é zero também. Quem sabe que é a salvação? Eu vou lá, quem sabe a gente não cozinha. Menina, quem sabe? Poderia ser, a gente sairia da mesmice ali. E batendo papo com você, você me disse que ama bife à milanesa, né? Pois é. Pois é. Hoje a receita eu vou utilizar aqui, ó. Uma fraldinha temperada a saudade. Pra poder fazer um bife à milanesa pra você, suíno delicioso e com purezinho de batata doce. E vai ter nosso tempero secreto ainda com a quitano. Então, tempero secreto, tem que adivinhar aí. Tem que adivinhar. Muito bem. Agora, o primeiro passo é abrir isso aqui e cortar em formato de bifinho, pra gente poder empanar e fazer aquele bem crocante. Pra gente continuar batendo papo. Você sabe que eu tô tipo no jejum, né? Vim aqui pra... É? É o jejum total. Eu gosto até disso. Não é promessa não, é fome mesmo. É fome mesmo? Agora é só a gente começar abrindo. Ou seja, ó, Tó, fiz um bifinho da fraldinha. Me conta uma coisa. Você é formato em doutologia. Opa! Você exerceu, você descobriu o humor lá dentro. Conta pra gente essa história. Então, na carteira de trabalho é um abadá, né? É. Na carteira de trabalho é um abadá. É um combo. É, um combo. Começa como office boy. Aí, depois de office boy, eu faço a faculdade no sul de Minas, em Lavras. Lavra. Exatamente. Um beijo. Eu sei que a audiência da Band no interior é absurda. Então, um beijo pra todo mundo aí do sul de Minas. Aí, eu passo na faculdade de odonto, vou lá estudar. E tinha uma matéria, ali no primeiro, no segundo período, no primeiro ano, que chamava OSP, era Odonto Social e Preventiva. Tinha uma professora que falou assim, ó, o nome dela é Márcia, fantástica. Ela falava assim, vocês vão ter que escrever peças de teatro pra que a gente possa apresentar na zona rural, porque se você chegar na zona rural, ou pras pessoas mais simples, ou que não tem o conhecimento odontológico, né? Chegar pra uma pessoa na rua e falar, ó, se você não escovar o dente, fizer uma higienização, você vai ter uma periodontite avançada. A mulher vai falar assim, pronto, morri. Isso aí é o que que é o negócio? Isso aí é de comer? Fazendo cabelo? Faz aí um periodontite avançado. E essa professora teve esse time muito legal de falar, gente, de uma forma bem didática, de uma forma bem popular, escrevam peças de teatro. Eu escrevi três. Gente, tô empanando aqui agora. Maravilhoso isso aí. Já até parei de falar. Porque esse cara, ele ama bife empanadinho, né? Tudo, tudo da milanesa eu gosto. Tudo, tudo. Minha avó fazia um giló milanesa. Cebola milanesa que é bom, gente. Não, cebola milanesa. Minha avó fazia um giló milanesa espetacular no fogão a lenha. Berinjela milanesa, tudo. O bife é milanesa, eu sou simples, então o bifinho milanesa com arrozinho, tomatinho, já tá de bom demais. Aqui, mas me conta assim, nós temos um momento aqui do programa que é um momento que tá doida. Tá doida. Né? Tá doida. Maravilhoso. Que aí você tem que contar pra gente um momento muito inusitado, sabe? Eu acredito que tem vários. Vários. Isso é uma peça rara. Vários. Antes de você contar que você é do esporte aqui na Band, no SDP, conta pra gente esse caos engraçado. O povo gosta de rir em casa, né? Então, o tá doido é o seguinte. Em 2000, na Semana Santa, na Semana Santa, no ano de 2000, nós juntamos o grupo que vindo o ato e falamos assim, vamos fazer a encenação da Crucificação de Cristo, Sexta-feira da Paixão, nós vamos fazer aqui por umas 300, 400 pessoas da igreja. Isso que é engraçado? Calma. Jesus. Não, é Jesus. É Jesus mesmo. Aí, olharam pra mim, eu tinha o cabelo grande na época, né? Agora não dá mais que tá mais... Mas... Tô mais velho, né? Ralinho, né? Não, agora não dá mais. Não dá. Agora tá tipo esse bife ali, ó. Tá parecendo o fundo, tá ligado? Aí, eu cheguei, cabeludo, tava barba. Falei, a cara. Sou eu. Deixa comigo, que o protagonista sou eu, beleza? Fizemos o grupo. Então, já temos Jesus, temos os soldados, temos Pilatos, vai lavar as mãos. Toda a encenação ali da Paixão de Cristo. Aham. E aí, o padre avisa a comunidade, a todo mundo que tava na celebração, porque na Sexta-feira da Paixão não tem missa. As três horas da tarde é a hora ali que Jesus foi crucificado. Então, depois dessa celebração ali, nós vamos fazer a caminhada. Eu não sei, chegou uma certa altura da caminhada, alguém da comunidade falou, eu vou participar dessa porcaria aí. Do nada, um rapaz entra no meio da cena. Pô, tava tudo ensaiado, soldado, chicotinho. É, teatro, né? Ah, teatro, vai ser teatro. É, beijo técnico. Beijo técnico. De repente, sai um integrante do meio. Com raiva da vida. Cospe na minha cara, mete uma pedra nas minhas costas e a minha reação foi a sua numa CCF. Eu falei, você tá doido? Coitado. Do nada, eu saí do personagem. Falei, que isso, gente? E o Jesus aqui tava... Tem um inimigo aqui. Tem um inimigo. Alguém tem que avisar esse moço que isso aqui é só uma encenação. Eu sou o CJ, Jesus Cristo é JC, você tá entendendo? E esse rapaz chegou, cuspiu na minha cara, me deu uns tapas, jogou a pedra na minha cara. Salva-te a ti mesmo! E eu... E eu tentando caminhar. Eu tentando caminhar e eu olhava pros soldados amigos meus e falavam, vem tirar esse moço daqui! Foi aí que você se tornou de verdade um ator. Você não pode sair. Eu não podia sair do personagem. Aí quando tiraram as minhas vestes, que onde iam me crucificar, eu estava sangrando. E aí a comunidade... Achando que aquilo lá fazia parte. Gente, ketchup. Não era não, era sangue de verdade, zero ketchup. E aí você tem até premiação também como ator. Ah, e a vida... Aí eu namorava uma menina e ela recortou um anúncio, antigamente, porra, hoje é internet, mas antigamente jornal com classificados. Ela falou, seu sonho é fazer teatro? Eu falei, é. E ela me dava a maior força. E hoje ela mora na Inglaterra. Ela falou, olha aqui. E tinha um recorte, um classificado assim, precisa-se de homens de 18 a 28 anos pra fazer participação numa peça. A mulher olhou pra mim e falou, pô, cabelão. Só fazer a barba. Eu já estava de Jesus ali. Essa menina disse, cara, tem cara de índio, pô, cabelo liso, pretinho. Não, você é lindo. Esse cabelo, você rendeu bem. Esse cabelo grande... E aí ela falou, a diretora, Joselma Lucchini, espetacular, grande beijo, abraço. E ela falou, você vai ganhar o papel. Só que é o seguinte, não tem caixa não. Na verdade o caixa é o seguinte, é um real em cima de cada pessoa que você trouxer. Nossa, que fria. E um vale de transporte, vale de transporte que não existe mais na época, existia pra você vir e pra voltar. Então eu ganhava um vale de transporte pra ir e outro pra voltar e um real em cima de cada pessoa que eu levava. Porque eu era figurante. Era pra fazer um índio que passava atrás assim, ó. Meu pai não enxerga do olho direito, ele não me viu na peça. A peça tinha 54 minutos, eu entrava 4. A minha fala era essa. Não, mas é assim que a gente começa, valeu. É assim que a gente começa. Ó, o bife holandês tá quase no ponto. A gente vai pra um rápido intervalo, rapidinho. Rápido. Que a gente volta com mais prosa mineira. Boa. Quero saber sobre a comunicação, o jornalismo, sobre o que você tá fazendo agora. E lógico, né, provar o nosso prato. Combinado? Eu vim aqui pra isso. Ó, a gente volta rapidinho, não sai daí não. É muito rápido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. né? Ó, esse tipeiro campeão tá fácil, você tá vendo? Ah, pera. Então, mas eu sou muito ruim na cocina. Você não cozinha, né? Não, eu vou te dar uma forcinha, tá? Então, faz uma força, muito força, tá? Se você pensar o que que é isso com isso, são duas coisas. Entendi. Entendeu? Nada. Não, né? Não. Ó, tem os pedacinhos. Tem os pedacinhos, tem uma pedacinha aí. Tem os pedacinhos. E tem essa aqui, essa textura aqui. Essa textura aí. Entendeu? Entendi, agora entendi. Entendi. Agora tá fácil. Ó, já coloquei manteiga. Já. O nosso purê. De bata doce, pode, pode tirar. E coloquei agora nosso tempero campeão, tá? Finalizar com queijinho parmesão, não pode faltar. E vamos temperar com mix de pimentinha. Pode pimentinha? Posso pimentinha. Ah, pimentinha é bom demais. Pimentinha é bom demais. Um mix de pimentas e um salzinho que não pode faltar. Nossa senhora, já comprei. Ó. O TP do campeão já era esse aí, já então. E só me conta a coisa. Diga. Lá no FDP hoje, é diário, loucura e como é que tá? FTP é um programa chamado, na 98 hoje, então eu faço de 8 às 10 da manhã, o 98 Esportes, onde o Ancori apresenta lá com os amigos, Léo Gomid, que também tava na band, Vinícius Gris, que tava na band, junto com Leandro Cabida e Alexandre Silva. A tarde, o Ricardo Amado e a noite, o FDP com o Bob Faria, com o Domênico Bérico e o Guilherme Mendes, de 8 às 9 da noite. FDP, Filhos da Pauta. Filhos da Pauta. O nome é sensacional. Eu falei isso com todo mundo aqui, é um nome sensacional. Sensacional. Então, tamo lá. Na correria, brava. É? É. E agora é o seguinte, agora é a parte ruim do programa. Ah, é? Que é comer. Opa! Ah, a melhor parte. Ó, seu bifinho indanesa, crocante. Ó. Ó. O purêzinho de batata doce, pode faltar? Deixa eu ver, deixa eu ver a acústica. Crocante. Tá aprovado, né? Maravilhoso. Pra você provar agora e descobrir o nosso tempero campeão. Ele ferrou um pouco. Combinado? Dá uma dica, começa com aquileta, termina com qual, pode ser? Vou montar pra você e ver se você vai descobrir. Eu vou descobrir. Ó, tá ansioso já, gente. Pratinho pronto. Eita, mãe. Bifinha milanesa, purêzinho de batata doce. O nosso tempero campeão tá aqui no purê, eu quero que você prove. Ah, tem um pra aí. Então só pra entender aqui, eu provo primeiro o purê. O purê, porque está aqui. Descubro o temperinho campeão. Pra me contar, você descobrou? Não, eu quero ver se você entende. Isso, é bom. Já que você disse que é um Messi cuca. Isso aqui é bonito isso. É, né? Posso? Prova aí, vai na fé. Hum, fácil. Primeiro tem azeite. Ó. Adivinha aqui. Tem queijo. Tem queijo. Muito bom o temperinho. Gente, Cristian Junqueiro não sabe. Cenoura. Mas assim, a vida é uma aprendizada. Eu vou te falar pra você aprender. Tá. Nós vamos com caldo de legumes. Caldo de legumes. É, uai. Mas não, calma, só um minutinho. Eu nunca na minha vida gastronômica. Sim. Imaginava que caldo de legumes é tempero. É tempero. É especiarias. Tá vendo? É um mix de legumes que você faz no tempero. Eu nunca, eu ia ficar chutando. Você pode utilizar no seu purê, no seu risoto, na sua carne de panela. Olha aí. Tudo você pode utilizar. De qualquer legume ou não? Qualquer legume. Exatamente. Ó, o bife tá crocante, sequinho. Agora prova ele, Fábio. Que é uma fraldinha da Saldali. Nossa. O bife da Milanesa tem, é cara de vô, né? Mas tá gostoso. Tudo que empana e frita é bom, né? Aqui, CJ. Fala aí que agora é a sua vez de falar. Eu queria muito te agradecer, de verdade. Porque, assim, eu já te acompanhei há muito tempo. Você é um cara muito espirituoso, inteligente, tem essa pegada de humor, gosta de esporte também. Nossa, é muito prazer enorme te receber aqui. Já recebi o seu time todo do FDP, faltava você. Então, acho que você fechou e brindou, assim, com chave de ouro. Então, muito sucesso pra você, pro seu esposo, pros seus filhos. E volta mais vezes. Claro, e ainda vou adivinhar vários temperos. Com comida. Parabéns pra você. Obrigada. Pelo seu programa. Parabéns à casa, à Band. Sucesso. Que legal você abrir esse espaço pros mineiros, que é de Minas pro mundo. Você é um sucesso. Obrigada. E você falou que eu sou apaixonado pela vida. Então, inclusive, no dia que eu for embora, se você for lá no meu inteiro, coloca assim, aqui vai um cara contrariado, que gostava de viver com força. Valeu? Eu vou lembrar disso. Por favor. Se você morrer primeiro, né? Meu Deus é mais. Se você for primeiro, eu faço até um purê. Ó, muito obrigada. De coração, viu? Valeu. Obrigado. Vamos encontrar mais pras resenhas. Vai ser um prazer. Um beijão pra esposo. E acompanha esse cara, gente. Qual vai ser o Instagram? Arroba CJ Oficial. É isso aí. Que faz muita coisa, viu? O seu é que dorme. Gente, semana que vem tem mais Cozinha Campeã aqui na tela da Band Minas. Uma e meia da tarde, após os donos da bola, com mais uma pessoa campeã, mais receitas. Um beijo e até a próxima. Beijo. Agora eu vou comer mais, tá? Agora eu vou. Ah, quer receita? Corre no meu Instagram, tá? Tudo lá, viu? Uhum. Beijo. Beijo. Oferecimento Saldali. O sabor de fazer bem feito. Monterre Construtora. Apartamentos de alto luxo na região centro-sul de BH. Tempero não é tudo igual. Nenhum é como o Quitano. Nenhum é igual ao seu. Quitano é nos supermercados BH. Supermercados. Hum. AV. I. I. O que é isso?